Música Estão chegando 5 ônibus, é... Rio de Janeiro Tá, resta a minha natal Ação do pamento, a comando, o doutor Adel Pires O pamento, a meu comando, o órgão, o senhor vai se separar Os senhores, boa tarde Sejam muito bem-vindos à escola preparatória de cadete A enorme satisfação recebeu o senhor A pressão de 2 ônibus, a terceira marrofície, a etapa capítulo Estão aqui porque Coitados, descansaram Arou 45 graus, está incidido, descansaram Como fazer isso aqui, se for lá pra lá, não sabe nada Está incidido aqui, eu não estou descansando Sentido Estupado, barriga para dentro Quem tem de novo? Sim, senhor Vamos passar agora para a posição de sentido Atenção, segunda companhia O aluno Gustavo Diodi Nakashima Claviculário desta escola no correntiano É natural da cidade de São Paulo Atenção 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 A Olimpíada Escolar, em 1997. A Tocha Olímpica é produzida pelo aluno Gustavo Tioji Nakashima, da primeira companhia de alunos. O aluno Nakashima destacou-se na caça alvorada, na modalidade de natação. Acompanhe a guarda da tocha os seguintes atletas. Primeira companhia de alunos, aluno Machado, destaque na modalidade de golebol. Segunda companhia de alunos, aluno Ascioli, destaque na modalidade de futebol. A Olimpíada Escolar, como concorrente leal. A Olimpíada Escolar, como concorrente leal. A Olimpíada Escolar, como concorrente leal. Obrigado. 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 Joga aqui, aluno. Aí, aí. Tem que ficar responsável e chamar o próximo. Obrigado. Obrigado. Alternando as mãos da garrafa. Lá, 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 Lá. Você me soube se você não tirar a segurança do time? Não corango como o senhor eu sou sufrido. Vai, Lá, Lá. Puxa, Lá. Aí, Lá, 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 Lá. Você me tira que entregou aí. Brasil! Lá, Lá. Vai fazer a segurança até que todo mundo passar. Lá, 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 Lá. Mexo! Pal PTAS Vいた 101 Sai bei Obrigado. 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 Leque. Brasca, descanso. Brasca, leque. Brasca, descanso. Brasca, descanso. Primeiro, é um processo lento e segundo, eu estarei muito tempo exposto à ação do inimigo. Aqui, há tanta importância em palmilhar o terreno, como na progressão noturna? Há tanta importância? Não, por quê? Porque ele está vendo onde ele está. Mas se ele tiver dúvida, tem alguma maceia que ele coloca a mão lá, para saber o que tem. Uma dessas tem uma armadilha, tem alguma coisa, antes perder a mão do que perder a vida. Lembrando sempre da progressão silenciosa. Tá bom, muito bom, combatei. Quando que eu posso utilizar esse processo? Além de eu estar próximo do inimigo, outra situação dependendo da altura da vegetação. Então, esse terreno aqui, ele é o... O que é isso aí? Tchau, tchau. Obrigado. 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 Desculpa. Tinha do outro. Cuidado. Acorda, hein. Diria, sai do meio do até nada. Solta o outro. Receito o outro. Então, rapidamente, já observaram a fita lá no Auditório Castelo Branco, lá no que vocês chamam de DCB, Dormitório Castelo Branco, vocês viram diversos abrigos que foram feitos, tá? Aqui nós temos uma pequena dança, de maneira que proteja todo mundo do frio, da chuva, do vento, etc, etc, em condições. Dúvidas, meu senhor? Detalhes, regras a serem cumpridas. Nós temos aqui a retaguarda de vocês, tiros sendo executados. Então, muito cuidado nessa ocupação. Não quero saber de ninguém ultrapassando esse barranco distante. Não quero saber o que eles começaram a fazer. Olha, eu quero saber, vamos fazer a caléretia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Excelente! E a gente vai morrer! Aos de frente, fogo à vontade! Aos! Desce pra cima! Horda os policórios! Alvorada! Alvorada! Calma! Calma, calma! Faciou! price suas crianças com crianças! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! 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 Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! recebemos nossos convidados para a inauguração da placa que marca a nossa passagem pelas PCS. Aplausos Em nome do Exército Brasileiro, convidamos as senhoras e senhoritas madrinhas e senhores padrinhos a fazerem a entrega dos diplomas a seus afilhados. Em nome do Exército Brasileiro, convidamos as senhoras e senhoritas madrinhas e senhores padrinhos a seus afilhados. Aplausos 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 Acabou! Acabou de começar! Acabou de começar!